E todas as garotas dizem que eu sou muito velho para um homem branco Não sei não hein, sei não se eu passo esse round aqui hein velho Vou ter que jogar, vou ter que jogar, joguei Joguei lá zumbi, sai fora O que veio ali? Boa DNA Bomb Nossa, veio em muita boa hora velho Veio em muita boa hora esse DNA Bomb Já tem muitos zumbis já Caraca, o Delvante está dando conta mano Olha isso Está vindo muito elétrico velho Nossa, é só bomba mano Caraca, ferrou, ferrou, ferrou muito Estou sem granada Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Caiu Muito difícil velho Muito difícil mano Não sei se vão passar dessa não hein velho Vou ativar a camuflagem aqui Manda ver Esse zumbi também não está ajudando muito velho Aproveitar a camuflagem para comprar granada aqui Granada, legal Boa, boa Cadê? Nossa, estão nascendo ainda velho Como assim? Nossa Olha a distância que ele tirou no Exo agora Nossa, eles estão nascendo velho O round não acaba nunca Está acabando Está acabando, não é possível velho Nossa, estou nascendo ainda É É Esse round está foda Não sei não hein Uma granadinha aqui Ah não, está acabando já Pararam de nascer Tá esse elétrico chato E eu vou ser obrigado a subir Para comprar mais um Quick Revive velho Eu acho que é o último que eu posso comprar Então vamos aproveitar Ó Mark 10 Nas duas armas Nesse mapa eu não sei como faz para O par acima do Mark 10 Eu sabia fazer isso no round dos hambúrguer lá né Do hambúrguer na verdade Da lanchonete lá Só que nesse mapa aqui eu não sei como faz não velho Vamos lá mano Pegar essa camuflagem aqui também Aqui não né, lá Vamos pegar também o Quick Revive Ué, cadê a camuflagem? Ela está aqui em cima Quick Revive Acho que é o último mesmo agora Peguei três já Acho que o limite são três mesmo Vamos lá mano Cadê zumbi? Cadê zumbi? Esse round agora vai ser foda velho Round 29 nós vamos entrar agora Aí ó, vou segurar essa delícia aqui Cadê outro zumbi? Ai velho Cadê outro zumbi hein mano? Que maldito Só para me atrasar Para atrasar o drop da delícia Aí Vamos tentar pegar Boa Vamos lá Vamos lá velho Tentar eliminar o maior número de zumbis aqui Vamos zumbis, nasçam rápido velho Nossa, demora demais Quando eu quero que nasça rápido Eles demoram Olha, não vou matar ninguém Tá que mancada velho Matei ninguém Matei um zumbi O drop da delícia Agora para vir o drop da delícia de novo vai demorar velho Nossa, tem muitos zumbis já Meu Deus Tentando não Tentando não Serem atingidos pelos elétricos É impossível velho Pô Granada neles velho Vou comprar mais aqui Deve ter comprado né, vacilei velho Nossa O que tem de zumbi velho Meu Deus Que treta velho Vamos lá Tentar chegar no trinta velho Falei que ia chegar no trinta Vamos tentar chegar no trinta Se eu vou conseguir eu não sei Mas eu vou tentar Tenho mais um vant de extração Preciso usar ele na hora certa Pô, nem para vir o maxxamon hein velho Cairia muito bem o maxxamon aqui Comprar mais granada mano Quando usar o vant Eu já preciso aproveitar e comprar granada Veio o maxxamon ali Vai para lá Boa maxxamon Nossa, que hora ótima para ver o maxxamon Boa Veio segurança também Não cai, não cai Vai lá Caraca mano, que tenso que é isso Estou nascendo ainda Estou nascendo ainda Estou nascendo ainda Caraca, tem que jogar outro mano Tem que jogar outro vant Caraca, está impossível Pegar granada Vamos granada Rápido granada, compra Gostou Nossa, como odeio essas paredes Às vezes velho É muito bugado mano Calma Já mais um Deve ver por qualquer lado velho Vamos compra, compra Boa Agora comprou direito Estou nascendo ainda? Eu acho que não Mas eu não tenho certeza Calma, muita calma Nossa, olha o que tem de elétrico aqui velho Tá maluco Passamos velho Beleza, no round 30 nós vamos chegar Vou comprar mais granada A granada está me salvando muito velho Tem uma torreta ali em cima Mas não vale nem a pena pegar velho Aquela torreta ruim Aquele repulsor eu acho Alguma coisa assim Vambora mano Vambora Round 30, já estou feliz velho Eu posso morrer aqui em paz velho Tranquilo Cheguei aqui no No objetivo né Que eu queria chegar Que era no round 30 Cachorros O problema é que não são só cachorros eu acho São cachorros e zumbis Vamos ver Cachorros elétricos Cachorros E cachorros Teletransportadores Bom que vem Max Amo agora Vem Max Amo Vai lá cachorro Ficar sofrendo não velho Bem rápido o round de cachorro Vamos pegar aqui o Max Amo Boa mano Round 31 Caraca velho Eu já cheguei muito longe na moral velho Sozinho ainda mano Cheguei muito longe Agora eu acho que eu não passo aí velho Agora eu acho que eu não passo Minha arma está matando bem até É Mas já fudeu ó Já fudeu já fudeu Calma Eu vou ter que jogar um já Vou ter que jogar um já Não dá velho Muita treta Muita muita treta Olha o can de zumbi Podia vir um DNA Bomb né velho Seria bem bom E é bem mais difícil fazer Círculo aqui no Exo Zombies Do que no Zombies normal né velho Pois aqui tem esse Exo maldito Os zumbis eles ficam meio loucos velho Boa Eu tenho ainda o camuflagem velho Eu preciso usar Quando eu precisar eu preciso usar Deixa eu ter que usar mais um aqui Não Por enquanto velho Que foda que está vindo muito zumbi elétrico velho Se não tivesse vindo tanto zumbi elétrico Sei lá Até que eu daria conta Mas olha isso O que vem de zumbi elétrico Vai lá Vamos junta aí Boa E nem a granala está matando eles muito mais velho Por que está matando Mas não está fácil não Puxa agora é a hora da camuflagem hein velho Camuflagem pelo menos para pegar a munição Comprar aqui Vamos compra rápido velho Isso é muito bugado essa porra Vai fora zumbi Podia até Podia ter como comprar um Max Zemo Por aqui né Sei lá Fudeu 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 que agora eles estão tudo loucos velho Estão tudo um para cada lado E esse Exo velho O cara me tira muito de longe o Exo Não tenho mais Não tenho mais... Nossa olha eu não consigo andar velho Sem perder o Exo Sem perder o Exo Estão achando que tem elétrico que teletransporta velho Eles estão chegando muito rápido em mim Então mais um Mas eu não tenho tempo nem de atirar direito velho Eu vou pensar em atirar e eu perco o meu Exo Agora está de boa para onde está respawn pelo menos mano Beleza Deixa eu respirar um pouco velho Espera aí Respirar um pouco Comprar granada bugada na parede Olha Muito bugada essa granada velho Para comprar Acho que eles fazem propósito velho Quando vai aumentando o áudio é pelo mais difícil O que tem ali em cima? Vou pegar aquele Golias velho Pelo menos eu consigo matar alguns zumbis e não morrer né É pois Estou seguro Com Golias Seguro mais ou menos né Que treta hein velho Está bem tretoso Está aqui desse lado ou está do outro lado? Está do outro lado Aqui está o repulsor eu acho Ah não Os dois estão aqui Vamos lá Pegar o repulsor Pegar o Golias Espero não morrer enquanto eu entro Faltava né Imagina o zumbi entrar junto no Golias Sai fora maluco Sai fora mano Joguei o zumbi lá no mar velho Beleza Vamos para o round 32 Caraca Cheguei muito longe velho Muito longe mesmo Vem agora Vamos lá É isso aí Vamos lá Obrigado.